A análise de uma empresa vai muito além dos indicadores. Você tem que sempre analisar todo o contexto por trás dela, nunca um indicador isolado. Mas, obviamente, além de detalhes de governança, de outros detalhes que tem aqui no Fundamentei, a maioria só olha a cotação, dividendo, aqui a gente também tem isso. Mas você tem que analisar sempre todo o contexto. E dizer que um indicador é positivo para ser bom é complicado, porque muitos deles, por exemplo, o resultado financeiro, geralmente é negativo. Mas existe resultado financeiro negativo que a empresa se alavancou para poder crescer, então não necessariamente isso é ruim. A geração de caixa muitas vezes também pode ficar negativa, mas por causa de investimentos, então isso também não necessariamente é ruim. Então a maioria dos indicadores, obviamente, são positivos, a receita só é positiva, o EBISTA, o ideal é que seja positivo, o lucro, a margem também seja crescente e tal, o fluxo de caixa, mas não necessariamente sempre isso é bom. Tem que analisar sempre o contexto todo.